Bom dia, voltamos aqui novamente, sou Gustavo Schwartzmann, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Do meu lado tenho o Dr. Fabrício Martinelli, oncologista clínico do Instituto de Oncologia do Paraná, de Curitiba. E do meu outro lado, o Dr. Ricardo Carvalho, nosso radioterapeuta lá do Hospital Albert Einstein também. A gente vai falar de um tópico hoje muito importante, que é a desintensificação do tratamento para câncer de cabeça e pescoço, mais particularmente de orofaringe HPV positivo, um tópico que está ganhando bastante destaque nos últimos anos, porque esses pacientes têm um perfil de risco menor do que os pacientes tradicionalmente diagnosticados em decorrência do tabagismo. Fabrício, o primeiro estudo que a gente viu foi um estudo, uma análise retrospectiva do National Cancer Database, falando sobre o papel da cirurgia, às vezes até como única modalidade de tratamento nesses pacientes com estadio mais precoce. Então, esse estudo analisou cerca de 2.400 pacientes num banco de dados retrospectivo e analisou-se pacientes que foram submetidos a cirurgia, cirurgia mais radioterapia ou cirurgia mais radioterapia concomitante à quimioterapia. Nesta análise, os pacientes tinham carcinoma de orofaringe e eles foram submetidos a essas três modalidades. Todas as vezes o estadio clínico era um e estratificou-se em três grupos de risco, baixo risco, risco intermediário e alto risco. Observou-se que os pacientes que têm baixo risco e risco intermediário de doença, quando submetidos a tratamento cirúrgico exclusivo, eles foram tão bem quanto os pacientes que foram submetidos a radioterapia e a radioterapia mais quimioterapia. Mostrando que, para pacientes com HPV positivo, com estadio 1 e de baixo risco ou risco intermediário, talvez o tratamento cirúrgico exclusivo seja o suficiente. O segundo estudo que a gente viu foi, esse foi um estudo prospectivo, um estudo ainda pequeno, 20 pacientes recrutados, mas que tentou fazer um desenho interessante de fazer uma indução com quimioterapia, seguido de cirurgia robótica aqui, uma nova tecnologia que vem sendo bastante incorporada, associada a menos morbidade, menos tempo de internação, menos toxicidade e maior eficácia na recepção cirúrgica. Então, esse estudo, com cerca de 20 pacientes para carcinoma de ordofaringe avançado, localmente avançado, ele deixou de usar a radioterapia nesses pacientes para colocar um protocolo de quimioterapia à base de cisplatina mais docitaxel por três ciclos, seguido de cirurgia transoral robótica. Nesse estudo, os pacientes teriam que ter uma diminuição do volume tumoral de 20% após o primeiro ciclo, de 50% após o segundo ciclo e de 80% após o terceiro ciclo, para que eles participassem do protocolo. Nos 20 pacientes, essa redução foi obtida, uma redução maior do que 80% no final, sendo que a gente teve respostas patológicas completas no tumor primário em cerca de 15 pacientes e respostas patológicas completas em linfonodo em 12 pacientes. Além disso, em três pacientes houve uma recidiva da doença, sendo que em dois casos uma recidiva sistêmica. E que, nesses casos, ainda se pôde usar o resgate com quimio e radioterapia concomitante. Ricardo, como é que você enxerga esse cenário de desintensificação em relação à radioterapia? Esse estudo está tentando deixar vocês de lado. Na verdade, sistematicamente, todos os trabalhos que têm sido apresentados em diversos congressos têm mostrado que é possível, nesses pacientes com câncer de orofaringe, HPV positivos, tentar desintensificar o tratamento de alguma maneira, seja diminuindo a dose de radiação, eliminando a radioterapia ou diminuindo a quimioterapia, adicionando o cetuximab. O primeiro trabalho, na verdade, o que eu considero é que é um trabalho retrospectivo, então ele deve ter uma série de vieses, mas ele levanta a hipótese, talvez nesses estadios iniciais, a gente poder só usar cirurgia, nesses casos. Enquanto o segundo trabalho, ele acaba demonstrando para a gente que esses pacientes com uma boa resposta à quimioterapia, mesmo que eles sofram uma recidiva depois, talvez eles possam ser resgatados com radioterapia. Mas tudo, na verdade, levanta hipótese. A gente não tem nenhum trabalho ainda, fase 3, para mudar a conduta nesses pacientes. Acho que essa é a mensagem principal. A gente tem vários estudos, fase 1, fase 2, mostrando que a desintensificação é possível, mas ainda necessitam de grandes estudos para que essa conduta possa ser oficialmente mudada e que a gente possa poupar os pacientes de um tratamento mais agressivo. Obrigado. Obrigado.